A Record já escolheu a próxima novela bíblica que vai substituir Reis no horário. Ao menos é o que diz uma informação divulgada da boca de um ator, que inclusive está na atual série Reis. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje, então bora lá. Reis ainda deve ter vida longa na tela da Record, mas aparentemente a emissora já está planejando a sua próxima novela bíblica. O que acontece, gente, é que um ator do elenco de Reis, e isso eu ouvi da boca dele em uma determinada transmissão aqui na internet, eu vou preferir não falar o nome dele, não identificar, para que ele não seja de alguma forma prejudicado na emissora. Esse papo aí com ele não é impossível de achar aqui na internet, mas como não foi algo tão divulgado assim, vamos deixar ele no anonimato nessa notícia aqui para que ele não seja prejudicado. Mas fica tranquilo, porque a identidade dele não é o mais importante aqui. O que importa realmente é que ele falou que ouviu lá nos corredores, lá dentro da Record, na Casa Blanca, que a emissora já tem em mente qual é a próxima história bíblica que vai ser transformada em novela ou série depois de Reis. Beleza, Felipe? Mas então, qual que é afinal essa história que ele ouviu o pessoal lá da Record falando? Ele não disse, mas, mas, ele falou que o projeto que ele ouviu lá dentro trata-se de um projeto que inclusive já foi cotado antes para ser produzido pela emissora. Ou seja, é uma história que há alguns anos a Record decidiu fazer, estava praticamente certo o que ela ia fazer, mas por fim acabou não fazendo por algum motivo ou outro, entrando aí as novelas bíblicas que a gente já viu. Certo, Felipe? Então, quer dizer que basta a gente olhar para trás, ver quais foram as produções bíblicas que a Record já cotou fazer, mas que ela não fez, e aí a gente vai ter uma ideia de qual pode ser essa próxima produção bíblica, não é isso? Sim, é exatamente isso. Então, vamos lá lembrar quais são essas produções. Não vou falar elas aqui em ordem cronológica, mas vamos tentar listar e lembrar de todas. Uma delas foi Atos dos Apóstolos, a continuação da novela Jesus. Inclusive, a novela Jesus deixou no ar ali no seu final, que teria essa continuação com o Igor Hickley protagonizando no papel de Saulo, que depois vira Paulo, mas o projeto não foi para frente, ainda está engavetado, e a gente segue torcendo para que ele seja produzido. Inclusive, o próprio Igor Hickley nas suas redes sociais sempre deixou muito claro que ele gostaria muito de fazer o protagonista dessa novela ou dessa série. E a gente tem que lembrar também que ele seria o Salomão aqui em Reis, mas foi retirado do papel pela própria emissora, emissora essa que não demitiu ele, ou seja, ela só tirou ele do papel. Será que é para protagonizar Atos dos Apóstolos? Essa é a primeira possibilidade. Porém, aqui em Atos dos Apóstolos é que seria uma produção muito cara, e a emissora não anda em seus melhores dias, apesar que a gente está vendo em Reis resultados que a Casa Blanca entrega cada vez melhores, enfim. A segunda possibilidade é a história de Ruth. Essa daí é para quem é das antigas, como eu aqui no mundo das novelas bíblicas, teve a intenção de fazer essa minissérie. Havia notícias na época que dizia que essa minissérie, inclusive, foi escrita por uma das roteiristas que está até hoje na Record, mas que por um motivo ali de criação e tal, não foi aceito muito bem o texto, e esse texto foi engavetado. Se o valor de produção era o porém no caso de Atos dos Apóstolos, o porém aqui na história de Ruth é o fato de que essa história já foi abordada em todas as garotas em mim, apesar que ali é tudo imaginação de uma menina, e apesar também que pouca gente assistiu Tagem, né? Eu e mais meia dúzia. Mas, enfim, está aí uma outra possibilidade da substituta de Reis. A gente teve produções recentes também que foram cotadas, né? Como Rei Davi e Salomão, mas a gente já sabe que elas já foram incorporadas em Reis. Inclusive, uma produção também sobre Maria Madalena, ainda ali perto do final da novela Jesus, mas isso também foi descartado, cancelado. Mas a outra grande possibilidade é Ben-Ur. Felipe do Céu, o que é Ben-Ur? Eu nunca vi isso na minha Bíblia. Você está com uma Bíblia aí atualizada? A Bíblia dos Tempos Modernos? Não, gente, nada disso. Ben-Ur, gente, é uma história bem antiga. É um livro que virou vários filmes ao longo das décadas e conta uma história fictícia, inventada, mas que, por um acaso, essa história fictícia se passa nos tempos de Jesus. Inclusive, a figura de Jesus tem uma participação nessa história. É como se a gente criasse uma história aqui do Joãozinho e da Mariazinha que vivia nos tempos de Jesus e encontra um Jesus. Popularmente, Ben-Ur tem uma versão aí super aclamada, uma versão clássica do cinema. E, mais recentemente, uma versão que, inclusive, teve o Rodrigo Santoro no papel de Jesus. São parênteses aqui, inclusive, foi por esse papel aí que a Record também cogitou trazer o Rodrigo Santoro na época da novela Jesus para ser o protagonista da novela. E sim, a Record pegou os direitos de adaptação de Ben-Ur, entregou-o a um de seus autores, que, no caso, foi o Carlos Lombardi, e o próprio Carlos Lombardi escreveu uma sinopse de uma novela chamada Ben-Ur. Carlos Lombardi, que já escreveu na Globo várias novelas, como Cubana Campo, Pé na Jaca, na Record escreveu Pecado Mortal, que não tinha nada de bíblica, ele que também, que, inclusive, não queria ficar fazendo história bíblica na Record, mas seria ele o autor dessa novela. O porém é que o Carlos Lombardi já não faz parte da equipe da Record, ele foi demitido, mas a gente sabe que tudo que o autor produz ali na emissora é da emissora. Então, a Record tem essa sinopse do Carlos Lombardi, e se ela não quiser futuramente dar créditos a ele, basta pegar essa ideia e dar para outro autor, que o outro autor vai fazer uma sinopse do zero. O porém, no caso de Ben-Ur, todas elas têm um porém, então, porém, no caso de Ben-Ur, é que eu acho que a Record deveria, ou então vai mesmo, adaptar histórias de fora da Bíblia só quando as histórias da Bíblia acabarem. A gente sabe que tem muita coisa ainda na Bíblia para ser adaptada. Eu acho que o certo mais prudente seria fazer isso, mas, como a Record já cogitou fazer essa novela um tempo atrás, é bem possível que ela seja a próxima substituta de reis. Então, basicamente, a gente teria aqui Atos dos Apóstolos, Ruth e Ben-Ur. Mais Felipe e Juízes e Jó e uma nova versão de Esther. Gente, como eu falei para vocês, se a gente seguir essa informação de que a próxima produção já foi cogitada antes, nenhuma dessas que eu acabei de mencionar foram antes cogitadas. Não de uma forma mais sólida, entendem? Mas, por outro lado, a gente precisa também ter em mente que tudo pode mudar. Esse daqui é o cenário atual. A gente ainda tem muito tempo pela frente, fazendo com que a próxima novela bíblica da Record não seja nenhuma dessas e podendo ser, por exemplo, uma nova versão de Esther ou uma história de Jó. Enfim, isso só o tempo nos dirá, mas agora eu quero saber qual você prefere. Você quer qual que seja a próxima novela bíblica depois de Reis? Diga aqui embaixo nos comentários. Também considere apoiar o canal. Clicando aqui em Seja Membro, você vai ter vídeos e lives semanais e mensais exclusivas para os membros e também tem aqui no cantinho do vídeo o seu nome para sempre nesse vídeo. Quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva. Deixa aqui na tela, ó, esses outros dois vídeos para você ficar um pouquinho mais com o canal. Te vejo no próximo vídeo e xalom!